Traz o Fred, por favor, olha só, olha só, já vi estouro de boiada, graças a Deus não estive perto de uma, de um estouro de boiada, mas estouro de cavalos, olha lá Dudu, e na cidade, no asfalto, o pai do céu, o bicho desse é forte demais, o cavalo desembestado derrubou o portão de uma casa e muitos outros vieram atrás, olha lá, olha o tanto gente, Fred do céu, o que será que assustou esses bichos dessa forma aí, Por que eles saíram em disparada? Pois é, essa é uma pergunta que ninguém sabe responder ainda, as imagens são impressionantes e chamaram a atenção, tanto é que ganharam as redes sociais, elas foram registradas por essa câmera de segurança, que fica na rua JH33, esquina com a JH34, aqui no asfalto, a gente ainda percebe, inclusive, imagens dos cascos dos animais, porque eram muitos, Esses aqui são dos animais que estavam atrás e acabaram se assustando com o primeiro, que tentou passar direto, olha aqui no chão como é que ficou aqui, o rastro, né, o cavalo acabou perdendo o freio, o bicho passou direto, acho que não viu que tinha uma curva por aqui, e aí foi bater no portão da casa, que é logo aqui em frente. A gente vai caminhar pra cá, pra mostrar, eu tava até conversando com o pessoal da casa aqui, olha só o tamanho desse rastro aqui, que é do animal que tentou parar, viu, ele, inclusive, a gente percebe que ele tentou parar. Aqui na porta da casa tá a Luciana, a Luciana que me contou agora há pouco, que ela não tava em casa com a família, tinha viajado pra casa da mãe, e de repente foi surpreendida com a ligação de uma vizinha que disse, ô Luciana, tudo bem? Vou te ligar de vídeo pra te mostrar o que aconteceu, porque se eu te contar, você não vai acreditar, foi mais ou menos isso. Exatamente, exatamente. É, eu estava saindo, quando eu entrei no carro, ela me ligou, falou, Lu, você tá em casa? Eu falei, não. Ela, nossa, veio uns cavalos loucos, bateu no seu portão, estragou demais seu portão, e caiu no chão. Aí eu peguei e falei assim, como assim, né, não acreditei. Aí ela pegou e eu falei assim, liga via vídeo pra mim então, por favor. Ela, não, vou te ligar e agora. Aí ela me ligou, quando eu vi, eu levei o maior susto, porque assim, é impressionante, se não tivesse gravado, ninguém acreditava, né. E aí, tá, e as marcas, o portão chegou a cair no chão. Os vizinhos que colocaram no lugar, né, você me contou que os vizinhos chegaram, você tava viajando, tava longe, tava no interior, e aí eles decidiram colocar no lugar pra não ficar aberta a casa. Isso, porque eu tenho uma cachorra American Bull, né, ainda é filhote, pra ela não sair, eles colocaram no lugar e a minha vizinha ficou de olho na cachorra até eu chegar. E o outro também bateu aqui, no muro da vizinha, né, teve dois cavalos que veio em alta velocidade, né. Um cavalo, como a gente já mostrou aqui, passou direto e derrubou o portão aqui da casa da Luciana. O outro cavalo, que vinha junto, vocês vão notar nas imagens aí, esse também não conseguiu frear, perdeu o ABS, e aí veio parar aqui. Olha as marcas aqui, esse cavalo, ele veio direto aqui, as marcas também, ó, os cascos do cavalo, bateu aqui, se levantou rapidamente, e aí, daqui, ele foi embora. Olha, até aqui na parede tem a marca, olha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, no meu sapato aqui, ó, a marca pra você ver o impacto que esses animais vieram correndo de lá pra cá. Ninguém sabe explicar por que esses animais corriam tanto. Essa é uma área residencial, aqui próximo tem uma praça, tem uma escola. A Luciana até me contava agora há pouco que ninguém sabe de onde esses animais vieram. O que se sabe é que eles já foram vistos várias vezes aqui na praça, que fica a poucos metros de onde nós estamos, e são animais muito bem cuidados, né, Luciana. Exatamente, só que tem muitas crianças, né, como ele está apavorado, com medo, sei lá, o que aconteceu, então, assim, a gente tem medo por causa das crianças, né. Eu mesma, tenho um pequeno em casa, o meu não sai muito pra rua, mas tem uma amiga aqui embaixo, né, na rua 32 aqui, que tem muitas crianças, que gosta de brincar, de bicicleta e tudo. E fora, né, a saída da escola, esses cavalos vêm, ainda pode pegar uma criança e acontecer uma tragédia, né. Branquinho, pois não? Fred, eu acho que o próprio bicho, inclusive, né, dois deles pelo menos, o que vai no muro e principalmente o que vai no portão, aliás, deve até ter se machucado, né. Gente, lembrando, é lícito criar, até se você tiver área de campo dentro da área urbana, beleza, mas você tem que tomar de conta. Igual a gente fala aqui em Goiás, você tem que tomar de conta, porque é perigoso pros bichos, pras pessoas, trânsito, enfim. Só queria ressaltar uma coisa, Fred, esses dias pra trás, a gente vai vivendo e aprendendo, né. Eu falo muito daquelas vacas que ficam soltas ali na região Baixada da Anguera e Baixada da Castelo Branco, né, ali na região, perto ali do Capuaba. E aí eu tava lá, quase em Aparecida de Goiânia, eu não encontrei o dono dessas vacas. Olha o que que ele me disse, eu vou, Branquinho, eu vi você falando lá e tudo e tal, mas deixa eu te falar. Ah, você sabe os noiados que você fala lá da região ali da Baixada do Anicuns? Eu falei, sei, pois é, eles que cortam a minha cerca, eles abrem lá pra entrar e eu tô trabalhando aqui, na hora que eu vou ver eu vejo pela televisão que as minhas vaquinhas estão soltas lá. Você vê que o negócio é complicado, a gente não sabe como é que foi nesse caso, a gente vê que são animais, inclusive, muito bem cuidados. Fred, pra terminar, o que que é esse negócio desse cachorro que ela falou que ela tem aí? Café no bule? Como é que é o nome desse cachorro dela aí? Pega lá o cachorrinho, é, esse é cachorro de rico, meu filho, pega aí, ela vai pegar lá pra você ver, porque ela ficou com medo do cachorro fugir. É não, moço, é American Bull, é esse aqui, ó, é uma filhotinha que ela tava com medo de fugir, né, porque o portão saiu. É aqueles cachorros musculosos, né, esse aí? É bonito o bicho, ó, cachorro desse aqui é caro, filho, dá um portão desse aqui, o cachorro. É bonitão. E aí ela tava com medo disso, viu, Branquinho, porque podia ter machucado o animal, se tivesse em casa, ia ter acertado o carro dela. Posso abrir aqui pra mostrar aqui, ó? Eu vou mostrar aqui pra você, olha aqui, ó, olha as marcas aqui de onde o cavalo veio parar. O cavalo veio parar aqui, ó, nesse local, e o portão ficou todo torto. Aí eles colocaram o portão de volta, mas vão ter que trocar a parte de baixo, porque tá toda empenada. Agora um detalhe também que eu quero mostrar aqui rapidamente, é porque quem tá em casa pode pensar, ah, era uma descida, por isso que os cavalos perderam o controle, na verdade não, é uma subida. A rua JH33, que é a que vem de lá, ela é uma subida bem considerável. E mesmo assim, os cavalos vieram em alta velocidade, chegou aqui no cruzamento, eles perderam o freio, ninguém sabe por quê, passaram direto e acertaram o portão da casa da Luca, e agora ficou só com prejuízo, porque o dono dos cavalos, ninguém sabe quem é até agora. Valeu, dê um abraço aí na família, Fred, que loucura, eu pirei agora, achei que era detalhe interessante, achei que era onda descida, era uma baita de uma subida. Valeu, Fred, brigadão.